Venha com sentimento de gratidão e aguarde que você será atendido. As pessoas estão ali, sempre pessoas que trabalham, que têm um sorriso no roxo, que também gostam de gente, são escolhidas a dedos, todas as pessoas. Então venha desarmada de qualquer coisa e venha com amor, porque quem chegar ali vai ter a oportunidade de ser atendida. Então não percam o Porto Seguro, atenção, não percam você que está nos ouvindo, passe para o seu vizinho, para a sua prima, cunhada, amiga e avise. Gente, o Porto Seguro nos dias, vamos falar de novo, Edvaldo? 14 e 15, no batalhão da Polícia Militar. A partir das 8 horas da manhã. A partir das 8 até as 17, enquanto tiver pessoas. Nós vamos estar divulgando também nas nossas redes sociais, que é Cláudio Oliveira Oficial, aí na Baianão FM. Qual é o seu Instagram, Durico? Fale aí. O Durico ainda está com a gente? O meu Instagram é o Durico JR. O Durico JR. Então, o Durico JR também vai colocar lá nas redes sociais dele. Então, fiquem atentos. Se tiver uma viagem, desprograme até, deixe para uma outra oportunidade. Mas não deixe de, então, o Estado, através da nossa amizade com o governador Rui Costa, da minha amizade, da amizade de Robério, de o Durico JR, né? Nós pedimos a ele essa oportunidade, como já tivemos lá atrás, como o Edivaldo falou, há 8 anos, há 7 anos atrás, que foi na passarela. Agora vai ficar até mais próximo, que vai ser ali no batalhão, em frente ao fórum, e vai estar próximo de toda essa região aí, que é a região mais habitada, que tem mais as pessoas moram. Então, vou encontrar com vocês lá. E eu estou muito feliz e eu agradeço a Baianão FM.